É isso aí rapaziada, recebemos aqui a caixa de som Tron Smartband SE Uma caixa de som que imita todas as funcionalidades da JBL Charge 5 E chega muito próxima ali também da XBOOM Porém, pela metade do preço, isso que é o mais interessante Uma das coisas que eu mais gostei dessa caixa, já pesquisei tudo sobre ela Ela tem uma funcionalidade aqui, que é um reforço nos graves Mano do céu, a gente vai testar a qualidade de reprodução de áudio dessa caixa de som E vocês vão ficar impactados Lá no AliExpress, ela custa aproximadamente R$ 400,00, R$ 450,00 no máximo Aqui no Brasil é comercializada também através do Mercado Livre Custando R$ 550,00 aproximadamente a metade do valor de uma Charge 5, mano E ainda com funcionalidade de reforço nos graves Funcionalidade essa que você não encontra na Charge 5 A gente vai deixar links de compra aí na descrição do vídeo Caso vocês se interessem em comprar tanto no AliExpress quanto no Mercado Livre No Mercado Livre vocês vão ficar livres da taxa de importação Bom, eu queria mostrar aqui pra vocês um pouco da caixa dele, da embalagem Mostrando aqui algumas funcionalidades que se destacam nessa caixa de som Promete aí 24 horas de reprodução de música Claro que depende também do volume que você vai estar utilizando Tem essa funcionalidade aqui de Stereo Pairing Que você consegue sincronizar duas caixas de som dessas Olha só, imagina o cenário você comprando duas caixas dessas Que é o preço de uma Charge 5 E aí sincronizando uma com a outra Ainda utilizando a funcionalidade de reforço nos graves Mano do céu, sem a sincronização com duas caixas já é excelente Imagina duas caixas de som na mesma potência E aí você tem também aqui a funcionalidade que falamos Reforço nos graves É um botão dedicado pra você mudar a frequência das luzes Que são transmitidas aqui E na parte da frente e também nas laterais E também tem aquela questão de que as luzes vão piscar de acordo com a música que a gente está tocando Isso é muito bom Bom, tá aqui a caixa Já mostramos pra vocês aí as funcionalidades Tem também o IPX6 Claro que ninguém vai comprar caixa de som pra ficar jogando dentro d'água Mas ela tem essa proteção Caso tome alguma chuva ou mole de alguma forma Você tem uma segurança a mais Dentro da caixa aqui temos o que? Manuais Instruções Cabo de carregamento USB tipo C E os guias rápidos Olha só, vem com cabo auxiliar também É basicamente isso E vem também com a alcinha Outra coisa que a Charge 5 também não vem Então vamos deixar aqui do lado Pra gente falar um pouco sobre a própria caixa de som Bom, vocês estão vendo aqui a qualidade de construção Tem um material aqui que é em plástico Vocês estão observando Não tem aquele material aqui na frente Aquele tecido semelhante a das caixas de som JBL Mas isso não é um ponto negativo O que mais vai importar pra gente aqui de fato É a qualidade de reprodução de áudio Nisso vocês tem que concordar Aqui vocês estão vendo os botões Botão de ligar e desligar O botão de reforço dos graves Volume menos Volume mais Play e pause E também o botão pra você sincronizar uma caixa com a outra E o botão dedicado que falamos aí Pra você mudar a intensidade das luzes Na parte de trás você tem aqui uma tampinha Olha só Emborrachada Com conexão USB-A USB-C Caba auxiliar E até leitor de cartão de memória Meus amigos Essa caixa de som não é fraca não Vocês estão vendo aqui também um suportezinho pra você Fixar as alcinhas Olha só Que legal Acho que eu coloquei aqui do lado errado Mas vou ter que abrir É o contrário Anderson Aqui E Aqui Pronto Tá aí Agora sim Claro Ainda você pode ajustar também né mano Deixar mais longo Ou mais curto Aqui na parte inferior podemos ver também né Os seus pezinhos aqui emborrachados Pra ela não ficar deslizando na superfície Na mesa Onde quer que você vá deixar ela E agora sim vamos testar a qualidade de reprodução de áudio Bom a caixa de som já está aqui Meu celular já está conectado via bluetooth Vou dar um play aqui Observem que a luzinha do reforço dos graves Não está ligada Volume 50% 50% Reforço dos graves Ativado Olha O som ficou mais limpo Agora sim vamos colocar aqui no volume máximo E agora Deixa eu desativar novamente O reforço dos graves Porque vocês precisam ter uma noção Uma melhor percepção Uma melhor imersão Olha aí Segura os ouvidos Ó Volume máximo Reforço dos graves Desativados Eu percebo aqui Eu sinto um pouco de falta dos médios Pro som ficar mais cristalinho Mas ok De volta de baixo Galera Por 400 reais 400 a 500 reais Uma caixa de som Desse nível Com essas funcionalidades Velho Não dá pra pedir muito não Velho Substitui perfeitamente a Charge 5 E eu já tive a Charge 5 Inclusive vamos deixar links de compra também dela aí Pra vocês fazerem uma comparação Do valor da Charge 5 Com essa caixa de som aqui Vamos continuar aqui Nada mal Nada mal mesmo pessoal Olha Sinceramente Na minha opinião Está aprovadíssima Agora imagina o cenário Você com duas caixas de som dessa Volto a dizer Duas dessa É o preço de uma Charge 5 Sincronizada aqui com a funcionalidade Vai ficar Extraordinário Vai ficar animal Essa caixa de som com certeza Vai fazer Muito barulho Velho Sendo sincero pra vocês Essa Tronsmart Bang SE Me surpreendeu Principalmente Porque ela custa muito menos Que a Charge 5 E entrega muito mais A gente mostrou pra vocês aqui Todas as funcionalidades Dessa caixa de som E não tem como não dizer Volto a dizer a vocês Que os links de compra Estão na descrição do vídeo Caso vocês se interesse em comprar Se ficou qualquer outra dúvida Comenta aí na seção dos comentários Ou me chama lá no direct Do meu Instagram O Instagram é aberto E vocês podem Me mandar mensagens por lá Pra tirar qualquer dúvida Sobre produtos tecnológicos Que a gente apresenta aqui no canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima